Começa com você, em se transformar para transformar o mundo, ampliar seus horizontes e ver que tudo está interligado, que somos uma única família na Terra onde pessoas, plantas e animais estão conectados, portanto precisamos de um sentido de responsabilidade universal, de espírito de solidariedade e de colaboração global, o futuro das novas gerações começa por você, somos todos cidadãos Terra e sonhamos com um mundo global mais justo, mais sustentável e mais pacífico, onde todos vivem felizes em paz e harmonia, Carta da Terra, começa com você Preservação Ambiental, a gente vê por aqui